...finanças, mas com certeza não é o melhor, nem o segundo melhor, nem o terceiro melhor, mas de alguma forma a gente tem um alcance muito grande. Então eu queria muito aprender mais sobre marketing hoje com você também, para a gente melhorar e para as pessoas, mas eu também queria aprender sobre finanças, de certa forma. Você quer aprender sobre finanças? Sim, a gente está sempre aprendendo, mas com certeza, porque a gente está sempre aprendendo. Onde que eu passo para pegar o cheque depois da consultoria grátis que eu tenho que dar hoje? Ah, fala sério. E eu queria te perguntar, porque hoje você é um empreendedor, me explica o que você está fazendo hoje. Isso vai ser interessante, vai ser interessante. É assim, Thiago, quando eu vendi o meu negócio, eu vendi, na verdade, o meu negócio para os meus sócios gringos. A maior empresa de comunicação do planeta era o grupo da APP, que foi comprando. Quando eu vendi primeiro, eu tinha 100% da minha empresa, que eu refundei. Lembra que a história minha vem da publicidade, da Fichere Justo e tal. Em 1998, eu me desentendi com meus sócios, saí fora e fundei o grupo Newcom, que você apresentou hoje. O grupo Newcom acabou se constituindo de sete empresas, etc., foi crescendo. Em 2002, já era líder de mercado. Nunca ninguém disse na publicidade isso, mas eu vou falar sinceramente. Do zero a líder de mercado, nunca aconteceu na história da publicidade uma empresa chegar com essa rapidez. E nunca aconteceu de ficar 16 anos na frente também. Muito raro. E talvez a gente tenha conseguido a maior receita da história de uma agência de publicidade no Brasil. Bom, em 2015 eu vendi, eles pediram um fade-out de dois anos, ficar mais dois anos formando as pessoas que vão me suceder. Principalmente o Marcos Quintela, não sei se você conhece ele, virou presidente da empresa, está lá até hoje e ficou no meu lugar. E aí eu falei, bom, eu vou fazer o que agora? Ok, eu estava muito bem financeiramente, fiquei líquido porque vendi a empresa. Primeiro eu vendi 20%, depois 40%, depois 60%, depois 80%, depois final, acabou. Aí eu vendi o resto. Esse saldo foi em 2015, eu fui vendendo por etapas. Você vendeu em quanto tempo? Isso foi de 2002 a 2015, 13 anos para vender tudo. Primeira fatia em 2002, do grupo que eu criei em 98, a entrada dos gringos e depois fui crescendo. E qual que é o melhor momento de vender um negócio para você? Eu acho que assim, as pessoas quando pensam em vender seus negócios, tem que tomar muito cuidado. No início a pessoa precisa de capital. Então ainda infelizmente ela precisa entender um valuation ainda parte menor. E eu sempre sugiro assim, se você tem um potencial de crescimento, de multiplicar o seu crescimento e você vê um valor maior lá no futuro, venda um pedaço pequeno no início. E faça a cash in de tudo. Mostra para o teu sócio que você está trazendo dinheiro para dentro do negócio e não para o teu bolso. Porque não é hora. Tudo tem sua hora. Ou você vai fazer uma venda para estratégica no futuro, ou você vai fazer um IPO que é abertura de capital. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que pensar que você precisa de capital, você toma cuidado que se você se desfizer de muita, uma parte, um stake grande do teu negócio, você vai se arrepender lá na frente, quando você mesmo vai criar esse valor. E teu sócio estratégico vai ajudar a criar esse valor, não tenha dúvida. Então, momento certo, não dá para dizer, não tem varinha de condão para dizer. Muitas empresas antecipam muito o seu IPO, ou a abertura de capital. Quem tem sócio, tem patrão, tem que tomar cuidado. Muitas vezes isso pode ser uma faca de dois gumes, porque pode atrapalhar o crescimento. Tem uma série de aspectos para serem avaliados antes de tomar uma decisão importante como essa. Existem as startups que precisam disso, porque tem receita ainda muito limitada no início. Então, elas têm que fazer essas rodadas, série A, série B, etc., para tentar sobreviver até o negócio realmente acontecer.